Deus está aqui, Deus está aí. Sinta essa presença gloriosa do nosso Deus. Que bom estar chegando com mais um H11, a nossa vitamina de fé. Se inscreva no canal. A história é impressionante. São relatos de fé, relatos milagrosos que nos inspiram a irmos em frente. Ah, que história preciosa aqui no H11. A série O Intercessor, a história de Rhys Howells. Obrigado, editora Betânia, por nos autorizar a termos aqui essa história. E entre no site da editora Betânia para adquirir esse incrível livro que você precisa ler no decorrer de sua vida. É verdade. Não esqueça disso, é uma sugestão que eu estou dando a você. Adquiri esse livro para você lê-lo, vez por outra. Isso vai ajudando, vai aumentando o terramômetro da fé. É isso que a gente precisa. Tantas coisas para nos enganar nesse mundo. Precisamos é fé, aumentar a nossa fé. Que maravilha. Viemos de um episódio impressionante. A forma como Deus levou Rhys Howells à intercessão para que a Rússia fosse invadida. Para que os nazistas fossem desviados para a Rússia gelada. E que lá os alemães, os nazistas, viessem a cair no meio da neve. E foi exatamente o que aconteceu. Os nazistas pereceram na neve. Dentro da Rússia. E agora, hein? Vamos lá. Agora Deus começava a voltar as orações do Instituto para outra direção. Como os nazistas estavam marchando através da Iugoslávia e da Grécia. Assim como capturaram Creta, além da crescente ameaça de Romel e dos italianos lá na África do Norte. A oração começou a centrar-se nas terras bíblicas. Essa era realmente uma das principais responsabilidades de oração que pesava sobre o Instituto. Porque, muito tempo antes, Deus lhes revelara que essa não era apenas uma guerra europeia. Mas que por meio dela, conforme o designo e a presciência de Deus, os judeus retornariam à Palestina. O Evangelho seria anunciado a toda criatura. E, desse modo, o Salvador poderia retornar. Assim, tão logo o perigo de invasão das terras bíblicas parecia iminente, Deus voltou as orações deles para aquela direção. Estou certo. Disse nosso irmão Rhys Howells. De que o inimigo nunca atingirá a Palestina, a Síria e o Iraque. A região de grande perigo imediato era a África do Norte. Com o aparecimento de Romel e suas divisões blindadas ali, a ameaça ao Egito tornava-se grave. E se esse caísse, a porta para a Palestina estaria aberta. Novamente nos lembramos daqueles dias sombrios, quando Romel fez nossos exércitos recuarem e estava quase batendo nos portões de Alexandria. A menos que Deus intervenha em favor da Palestina, disse o Sr. Rhys Howells no dia 4 de julho de 1942, não haverá segurança ali para os judeus. As terras bíblicas devem ser protegidas, porque é para essas terras que o Salvador voltará. Se tivesse escolha hoje, diria a Deus, toma tudo o que tenho, mas preserva a Palestina. Queremos dizer adeus hoje, se não houver um motivo especial para o Egito cair, não deixe que Alexandria seja tomada, mas inflija um revés a Romel. Será que posso levar a mesma carga hoje em favor da Palestina, como levaria se Swansea estivesse sendo atacada? Era um sábado agora, e geralmente não havia reuniões de oração nas tardes de sábado. Naquele dia, porém, o Instituto foi chamado a passar a tarde em oração para que Deus salvasse a Alexandria e mudasse o curso dos acontecimentos da África do Norte. Havia uma pesada responsabilidade, mas havia uma grande liberdade na oração. Na reunião daquela noite, o irmão Rhys Howells disse, Será que a oração que fizemos esta tarde é do Espírito Santo para que o inimigo não tome Alexandria? Falo a todos vocês que tomaram parte real naquelas orações contra o inimigo, orando para que ele descesse ao Mediterrâneo, orando para que ele fosse para a Rússia, mantendo-o fora de Moscou. Será que esta oração hoje é do Espírito Santo? Se for, podemos ter certeza de que o inimigo não tomará a Alexandria. A mesma certeza que o povo terá quando ouvir a notícia. Depois, no dia 5 de julho, o irmão Rhys Howells disse, Tudo o que desejo saber é isto. Será que esta intercessão pelas terras bíblicas foi ganha? Se foi, temos o direito de prevalecer com Deus para que o inimigo não tome Alexandria. O primeiro ponto de prova depois de Moscou é a Alexandria. A grande preocupação era o Egito nesse momento. Naquela noite, o Sr. Rhys Howells e o Instituto alcançaram a vitória. Pensei que ele podia ter permissão para tomar o Egito, disse Rhys Howells, mas agora sei que ele nunca tomará o Egito. Nem Alexandria, nem o Cairo cairão. Não! E ao término da reunião, o irmão Rhys Howells declarou, Hoje, fui agitado até as profundezas de meu ser. Era como se um homem estivesse abrindo caminho na areia. Agora, no entanto, alcancei a vitória e a estou agarrando. A vitória está sob controle. Na semana seguinte, leram nos noticiários que a situação era muito grave. Assim, naquele mesmo sábado, foi convocado uma reunião extraordinária de oração, lá na casa de intercessão. Na verdade, foi naquele fim de semana que a situação se alterou em El Alamein e a Alexandria foi salva. O Major P. W. Rayner, responsável pelo suprimento de água ao oitavo exército, relata um fato, um incidente notável e possivelmente decisivo na Batalha da Alexandria no seu livro Pipeline to Battle, Abastecimento da Batalha, conforme citado na revista da Associação Cristã dos Oficiais de Serviço Mercante de abril de 1944. Os remanescentes de um exército inglês estavam entre os homens de Rommel e da Alexandria. 50 tanques, umas poucas peças de artilharia e cerca de 5 mil soldados. Os lados estavam em pé de igualdade, mas os alemães tinham uma vantagem em virtude de seus canhões de 88 milímetros muito melhores. Ambos os exércitos estavam próximos da exaustão em razão do calor, do pó e da falta de água. A batalha era árdua. Nas palavras do Major Rainer, o sol estava quase a pino e nossos homens esgotavam rapidamente a sua capacidade de resistência quando os nazistas entregaram os pontos. 10 minutos mais. Isso poderia ter acontecido conosco. Lentamente, de forma silenciosa, os tanques se arrastavam de volta com dificuldade pesadamente de sua batalha. E então aconteceu uma coisa incrível. Mil e cem homens da divisão da blindada ligeira 90, a elite do exército, denominado África Corbs, veio em nossa direção tropeçando na areia e com as mãos para cima, ao quebrados e pretos devido ao sangue coagulado, com a língua enxada, saindo-lhes pela boca. Enlouquecidos, arrancaram as botijas de água do pescoço de nossos homens e tomavam grandes goles de água que lhes devolviam a vida entre seus lábios ressequidos. Então, o Major Rainer prossegue a sua narrativa no livro, para apresentar o motivo da rendição dos nazistas. É isso mesmo, a rendição dos nazistas. Quando estes atravessaram as defesas britânicas e encontraram um cano de água de seis polegadas, fazia 24 horas que estavam sem água. Fizeram buracos no cano e beberam para valer. somente depois que haviam sorvido grandes goles de água é que perceberam que era a água do mar. O cano fora sentado fazia pouco tempo e o Major Rainer começara a testar aquela água. A água potável, no entanto, nunca era utilizada para experiências em encanamentos. Era preciosa demais a água potável. Não colocariam água potável num cano daquele tipo para desperdiçar a água. No dia anterior, o cano estava vazio, escreve o Major. Dois dias depois, estava cheio de água fresca. Os nazistas não perceberam o sal de imediato na água porque o paladar deles já foi anestesiado pela água salobra a que estavam habituados e pela sede naquele momento. A rendição daqueles mil e cem soldados, todos ao quebrados, pode ter sido um incidente decisivo na batalha de Alexandria. O comentário do redator da revista foi o seguinte. Um acontecimento tão incrível como esse não pode ser considerado uma mera coincidência. Com toda certeza, a mão do Deus Todo-Poderoso esteve uma vez mais em evidência, pois veio em nosso auxílio quando assuntos relevantes estavam na balança. Resposta de orações? Há dúvidas? Claro que não. Resposta das orações feitas por esse pequeno grupo no país de Gales. Resposta de orações. Havia um ponto poderoso de intercessão no mundo. Havia um ponto de intercessão dirigido por nosso irmão Riz Howells. Oravam sem cessar lá no instituto, acreditando que a mão de Deus poderia se mudar. Estratégias importantes. Estratégias. É isso mesmo. Essa história vem mostrar para a gente que não é brincadeira, não. Quando oramos, quando intercedemos, quando clamamos com fé, coisas incríveis acontecem. Não existe grandes patentes de homens do exército que não venham contemplar coisas grandes, Deus fazendo. Não existe. Deus faz, Deus faz. Não é verdade? Como é bom a gente ver Deus fazer. Amanhã vamos continuar essa história. Eu quero orar, dizer muito obrigado meu Deus por esses detalhes nessa história. muito obrigado Senhor por teu agir, por teu trabalhar. Muito obrigado Senhor porque tu és o mesmo Deus. És o mesmo Deus que falava com o Riz Hall lá na casa de intercessão. Tu, Senhor, falavas com o Riz, tu estás falando conosco, tu estás nos dirigindo também para vitórias tremendas na nossa vida pessoal, na nossa vida em família, em nossos ministérios. Tu estás nos levando a grandes conquistas Senhor e nós cremos nisto. Nós estamos orando com fé. Eu intercedo Senhor em favor daqueles que estão doentes hoje e precisam a cura. Olha Senhor para este querido que está no leito Senhor hoje. Existem vidas intercedendo Senhor, repreendo a enfermidade e fortaleça Senhor esta vida. Tira esta fraqueza Senhor e vá fortalecendo que o milagre se complete neste dia. Muito obrigado meu Deus por teu trabalhar em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que maravilhoso, né? Eu trabalhar do Senhor. Nós estamos finalizando o episódio de hoje. Gratidão a você que tem o coração em chamas. Nos ajuda a cumprir as tarefas. Obrigado por anotar este WhatsApp e mandar uma mensagem. Os desafios são grandes mas o Senhor está nos dando a vitória, né? Exatamente. Em nome de Jesus. Até amanhã. Amém. Série ou Intercessor o